Olá, irmãos e irmãs de fé. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de mensagens e orações de Umbanda. Para o vídeo de hoje, a oração secreta e poderosa de Ogum. Oração única e exclusiva, que se rezada com fé e devoção, fará com que o General de Aruanda o ajude a vencer toda a demanda de sua vida. Muito obrigado a todos por todo o apoio e, portanto, ajudarem a esse projeto. Vamos alcançar a nossa meta dos 100 mil inscritos de nosso canal. Ajude-nos a levar a cada vez mais pessoas orações e mensagens de esperança, deixando o like já no início do vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando a todas as notificações, para serem sempre atualizados quando novos conteúdos do canal forem postados. Salve Ogum, Ogunhe, meu Pai! Força divina, forjada na força mineral, sem telha sacra que rege a lei divina. Ogum, General de Batalha, potência guerreira que guarda as dimensões sagradas de Aruanda, poder ostensivo que triunfa sobre todo mal. Aqui estamos, meu Pai, de corações abertos e mentes expandidas ao alcance de vossa força, ancorados na esperança de que valha por nós, lutando conosco as batalhas que nos esgotam as forças e colocam em risco nossa fé e nosso espírito. Ergue vosso escudo! Aria-te que derruba toda porta e barreira, levando-nos em frente nos caminhos e derrubando toda demanda, que vem na forma de espíritos malfeitores, parasitas e larvas astrais, que nos despertam angústia, inveja, quebranto e toda forma de feito que nos obscurece a alma. Inspira-nos a coragem, meu Pai, para enfrentarmos as dificuldades, com vosso manto protegendo nossos espíritos das investidas do mal. Que no fio de vossa espada, forjada na força celestial, lâmina que pode cortar os séculos, sejam cortadas todas as amarras que ligam as demandas a nós. Faz-nos, guerreiros, na instrução de vosso glorioso combate, ensinando-nos o empunhar da lança que perfurará o coração do dragão. Vitória que nos concederá a coroa do triunfo sobre toda forma de demanda. Guerreiro primoroso, mestre do combate, cumpridor e guardião da lei que rege a todo o universo, protege nossas frentes, costas, direita e esquerda. Reveste-nos da armadura de vosso poder e instrua-nos na guerra que se inicia para derrubarmos todas as demandas de nossas vidas. Sede nossa lâmina de combate e escudo de proteção de nossas vidas. Guarda nossos espíritos, general de Aruanda, e vença sobre todas as demandas a partir de hoje e de hoje para todos sempre. Que assim seja. Salve Ogum Ogunye. Gratidão, meu Pai. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por ficarem conosco nesse vídeo até o final. Sempre que se sentir coagido ou vacilante pelas dificuldades, reze a essa oração e veja todas as mudanças em sua vida. Se essa oração chegou em boa hora e lhe deu força para enfrentar e vencer todas as demandas em sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você conhece alguém que esteja passando por momentos difíceis e precisa ouvir a essa oração? Compartilhe esse e outros vídeos do canal através das redes sociais. Oraremos a todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Deixe seu comentário, que todos serão lembrados em nossas orações. Axé a todos.